A equipe da promoção vitoriosa Reforma Minha Casa chegou animada e com muita vontade de trabalhar. É, vamos quebrar! Vamos quebrar! Vamos quebrar tudo! No que estava velho, eles foram logo dando um jeitinho. Para que a reforma saia perfeita, a equipe analisa a estrutura da casa, mede daqui, dali. É gente trabalhando em todos os cantos, claro que de forma divertida. Eu acho que tudo é uma brincadeira, um cunho de equipe, de companheirismo, porque aqui tem que ser todo mundo unido para a gente conseguir fazer alguma coisa. A final é a TV Vitoriosa e parceiros realizando um sonho. Além do que eu já sonhei para a minha vida. A casa já está praticamente vazia. O pouco que restou da mudança, os filhos de Gleire ajudaram a carregar com o maior prazer. A Leta está adorando, o Ledan está assustado, né? Porque ele não é acostumado com tanta gente, né? Então ele está bem assustadinho, mas... Assusto que vale a pena, logo passa. Nossa, com certeza, vale a pena e ele vai... Nossa, eu acho que na hora que ele vier à casa, ele vai... Falar o quê? Aqui, cada parceiro do projeto é exemplo de solidariedade. No primeiro dia da visita, a equipe decidiu que a casa será ampliada. Tudo para garantir mais conforto e dignidade à família. Nós pensamos na família, né? E essa casa tem que ser funcional para a família, né? Ou seja, nós observamos que a casa tem três pessoas, né? A mãe e duas crianças, sendo um menino e uma menina. E a casa só tem dois quartos, né? Nós já pensamos em ampliar, ter mais um quarto na casa. E com relação ao acabamento, a revestimentos e pisos, isso aí já vai ser projetado, levantado. Mas com certeza, a estrutura é bacana. Reforma por aqui também é sinônimo de qualidade de vida. A ZAP Impeonibilizantes, ela vai estar dentro desse projeto, solucionando problemas com relação a trincas, né? A umidades, aqueles mofos, né? Aquelas infiltrações que sobem na parede. Tudo contra batida de chuva, né? A gente não deixar esse problema acontecer aqui novamente nessa residência. Vem lá, na porta, minha casa! Uhul! Uhul! Tchau.